Pô galera, o vídeo encerra aqui e começa aqui de novo. Minha vó pegou fogo, velho. Mamãe! Meu Deus, mamãe! Mamãe, você tá bem? Mãe, sai aí, eu vou arrombar. Ai, Josimar! Sai, mãe, sai, eu vou arrombar, mãe. Merda, não pode mais se assustar com a barata nessa casa que vem todo mundo conferir se a véia morreu. É por isso que eu não quero mais essa merda. Xarope ninguém traz. Ô, entre xarope, mamãe, a senhora puma seis carteiras de cigarro por dia, tem hora que a gente tudo sabe se é solução a xarope ou cirurgia. Eu quero morrer, mas me vem livre. Ai, meu Deus, mamãe, todo mundo preocupado aqui, achando que a senhora caiu aí dentro. Todo mundo louco nessa casa, não tem um... É doido? É doido? É tudo doido? Não tem nenhum certo? É doido? É doido no banheiro? É doido embaixo? É doido aqui? É doido? Mas o que que esse menino quer aí embaixo? Minha mãe, pera aí. Caraca, velho! Caraca! Que que foi isso? Que susto! Caraca, Josimar! Você é louco, velho! Que susto, meu! Meu, tá dando a metade do exercício, velho! Que legal? Ó, como é que eu tô, hein? Duas semanas na Olímpia! Vou chegar, hein? Olha aí, ó! 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 Olha aí, velho! Que isso? Que é louco, velho! Meu! E a minha avó, velho! Como que ela tá? Minha avó pegou fogo aqui, velho! O flamejante! Que dó do flamejante! Já vem que tá tudo certo, né? Ó, ô, Josimar! Vem jogar! Ele se feste comigo! Vem cá, cara! Gabriel, eu já vou, cara! A minha avó... A minha avó é flamejante, velho! Ó, vou explicar pra você e já pra galera que tá chegando agora também. No episódio anterior, o chuveiro não tava esquentando, meu! A gente, caralho! Como a gente vai tomar banho agora? E aí, o que aconteceu? A minha avó esquentou uma água pra tomar um banho quente e aí, ó! Ela acabou que ela pegou fogo, velho! Ô, 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 ô Gabriel... Ô, ô Josimar! Olha! Não pegou fogo! Não pegou fogo! Era uma merda! Tem uma barata de merda! Não tem fogo aqui, Josimar! Ai, Josimar! Vai tomar no... Tá bom, vó! Entendi! Caralho! Puma do caralho, né, vim? Ô, mãe! O que a gente vai comer hoje? Hoje vai ter uma junção de vegetais pelo reaproveitamento, né? Coisa do dia de... É sopa! Josimar! Só arrumar uma firma, tchau! Meme! Tiktok! Ah, não! Filma! Sopa não, sopa não! Nossa, meu! Toda vez você parar de ficar comendo, mano! Não é comida, arroz com macarrão junto, meu! Meu Deus, aqui é tanto carboidrato, eu vou virar um pão! Josimar! Que, vó? Vai comer a janta que tem? Eu já tô cansada! E vocês ficarem reclamando que sopa não é janta! Tá bom! É alimentada! Celular! Internet! Mano, não dá pra acreditar, velho! Caralho! Impressionante o moleque tá sempre jogando o tal do GAMING CHINPET, meu! Não! Para, meu irmão! Eu faço um monte de coisa, cara! Caralho! Caralho! Vai, senta pra lá, cara! Dá pra participar dois ao mesmo tempo? Quero jogar também! Vai cá, dá pra jogar de dois! Olha, eu vou colocar aqui no modo cooperativo! Você aproveita e mostra pros seus seguidores esse jogo! É bem maneiro! Eu vou comer um cogumelho! Ih! Ih! Fumo grande! Na hora que eu tô conhecendo o Arataki Ito! Já já o Gabriel vai me explicar direitinho que ele sabe pra caralho do jogo GAMING CHINPET como ninguém, velho! Fumo grande aí, galera! Vamo nessa! De ser um eletricista! Primeiramente, pessoal! Filha da puta! Demora o voto! Boa tarde! Seu que é um eletricista? Entra aí! Oh! Dá vontade, viu? Seu Pedro! Seu Pedro! Hoje eu não resolvi trazer nem a minha caixa de ferramenta! Porque eu pensei! Vai que lá tem uma faquinha de mesa! Com a faquinha mesmo! Nós tenta! Aí o Seu Pedro mandou um slogan na rima, hein? É isso aí! Diferencial! Aprendedorismo! Marketing! É média séria! Exatamente! O eletricista Seu Pedro! O eletricista Sembedo! Eu corto o fio de alta e baixa! Atenção! Apeda com meu braço esquerdo! Seu Pedro! Tô gravando vídeo pro meu canal no YouTube! Eu tô sempre gravando! Tem problema gravar assim? Seu Pedro! Pelo amor de Deus! Me desculpe esse menino! Tá todo tempo com a câmera enfiada na cara das pessoas! É louco, Josimar! Para com isso! O que rapaz? Esses meninos de hoje é tudo só ando com o Bini Belo na mão! Parece um menino do interior sensacional ser uma valadeira! Se vai atirar em vocês! Se vai medir em sua temperatura! Pode filmar, né? Para vir vai ser sempre melhor! É você custando e o véi ganhando! A minha casa eu revocando! Os meninos estudando! E eu e a mulher viajando por aí! Galera, o eletricista chegou! Então não vai ter mais problema lá com a... Nós tomar banho, cara! Sai daqui! Vamos por aqui, né? Eu aguentando depois! Sei lá! Que chamando! Ai, eu vou tomar banho depois de nove dias! Tudo bem que só tem dois dias que o banheiro! O chuveiro está quebrado! Mas é que os outros estão... Eu sou econômico mesmo! Hype! Josimar! Ai, caralho! Ai, que susto! Desculpa, meu! Estou procurando o Otalter! Tá aí, mano! Foi mal! Meu, você sabe quem pegou o Otalter? Cara, eu... Eu tenho cara de queimar, né? Ah, sei lá, velho! Você está querendo sair dessa carcaça aí que você vi! Meu Deus! O osso dele é para fora do corpo! Parece que é ao contrário! Ah! Vai lá! Josimar! Vai jogar lá! O pessoal lá! Vai, por favor! Eu vou voltar ali no... No Biel, hein? Nem sei o que eu ia fazer aqui, hein? Eu falo, Biel! É que eu sabia que eu estava jogando aqui ainda, cara! Vai! Continua a apresentação! Estou jogando... Estou alterando o meu personagem! Os artefatos sonhos! Eu vou botar um... Mas é quadro de pena! Número 2 e número 2! O jogo é muito da hora! Eu estou em busca do Arataki! Ele herdou da Liage Dione! Que é um tipo especial de série de Inazuma! O Arataki é rápido como o vento! E poderoso como o Truvão! Por isso... É que ele é extremamente forte e habilidoso! Aí, Gabriel! Está mudando de voz, mãe! Mãe, o Gabriel está virando um homem, mãe! Olha, eu sabia que ia acontecer isso! Porque eu já vi esse pintelho do pintinho dele Lá no banheiro do quarto! Para, Josimar! Cara, você está me deixando envergonhado! Não, mano! Estou tirando onda não! Isso é legal, cara! Já estão, ó... Cheirando das mulheres! Para, Josimar, cara! Isso é constrangedor, cara! Continua a apresentação! Tá bom! Eu vou falar! Para de tirar onda! Não, mas sério! Sem brincadeira agora! Muito tirado! Só de você contar assim com toda empolgação Que você está dentro do jogo mesmo! Dá vontade de acompanhar o que vai acontecer com o Arataquito aí, né? Ó, o Arataquito! Ele tem um carisma único, né? Assim como você! Ele conquista muitos fãs! Tem muitas pessoas que gostam dele, sabe? Esse Arataque, ele tem muita vontade de vencer! E ele deve até ousadinho de desafiar a Cujou Sara, mano! E como eu te falei! É a fanbase! Achei ele carismático, assim! Brigalhão! E até fofo! Sabe fofo? Cujou Sara! É um dos personagens mais fortes! Todo o Guinness! Ele... Ele foi derrotado! E a Sara confiscou a sua misão! Vision Hunt! E a grande revanche desses dois grandes lutadores! É uma das lutas mais... Aguarda... Aguardada! Ai... E é bonitão, né? Parênteses comigo! Eu me vejo nele como se fosse o Josemara Taquito, mano! Você é comédia, hein? Josemara Taquito! Mas o personagem tem muito a ver com você! Ele tem um carisma único de Ito e atai todos os tipos de seguidores, ele é estranho! Ele tem a Arataque Gang e ele conquistou milhões de seguidores no... Pra sempre, né? Que nem você no seu canal do YouTube! Deixa eu ver seu parênteses mesmo! Ouvó! O que que é Josemara? O que que é Josemara? O que que é Josemara? Ele não faz da ingram! Que é essa merda! Queria fazer uma pergunta pra senhora... O que que é Josemara? Aqui ó, eu pareço com o Arataki Ito Arataki Ito Arataki Ito Arataki Ito Vó, é o personagem aí do Do jogo que o Gabriel aí tá viciado Ganesh Impact, é o Arataki Ito E eu não conheço essas coisas As imagens Deixa eu ver, bota essa Merda aí Isso aqui, vó Ai Jesus, pelo amor de Deus Vai tomar Ih, Ih Gabriel Ih, Ih Acabou o Wi-Fi Eita Meu problema é técnico Mas eu tenho problema Um pouquinho mais cedo ou mais tarde Se tiver essa na idade Algum momento a energia volta Nesta casa e nesta cidade É, é um eletricista Não, o senhor Pedro Ele é engraçado Ele só fala rimando Eu acho Meu, meu Você tá louco, velho Acabou a energia na hora que eu tava fazendo meu cabelo, velho Caralho, caralho Crise, crise da energia aqui, velho Véi, vou ter que postar, mano Eu tenho que postar a publi do Gummy Hair agora Olha o estado que tá O meu cabelo, Josimar Meu Deus do céu, velho Eu só posso ter Sei lá o que aconteceu comigo quando eu nasci, velho Véi, olha só Você vê como é que é Eu vou lá, dou tempo Mário, faço bagulho Posto as paradas do Gummy Hair Pra na hora que eu preciso Acabar a energia na minha casa, velho Você fica jogando videogame aí, velho Ah, sei lá É isso aí, você escutou? Senão vai levar porrada, hein? Clique em gostei E aguarde o próximo episódio Tem muita água pra rolar ainda nessa família muito louca